E aí pessoal do canal tranquilo? Então tem muita coisa acontecendo no Brasil né nesse momento mas a gente continua aqui no canal trazendo vídeo para vocês praticamente diários sobre o professor Alves de Carvalho às vezes a gente consegue trazer alguma coisa que ele está falando do atual momento mas quando não a gente traz vídeos trechos de aula de algumas aulas antigas dele do YouTube algumas aulas mais recentes que a gente consegue aqui no YouTube alguns trechos que a gente nunca coloca aula toda porque a gente quer divulgar mais o conhecimento do professor Alves Carvalho e também divulgar o curso do professor Alves Carvalho que é o COF, o seminário que a gente sempre deixa aqui na descrição do vídeo tranquilo? Então a gente sempre tenta trazer para vocês o melhor que a gente consegue. Espero que vocês gostem deixe seu like sua inscrição no canal quer dizer confira sua inscrição no canal que já teve um mais de um comentário pelo menos mais uns cinco na semana que é o pessoal que tá sendo que o YouTube tá tirando a inscrição eles vão lá se inscreve e o YouTube tira de volta então a gente sempre pede para vocês conferir a inscrição também a gente pede sempre apoio de vocês não apoie-se ou quem quiser ser membro também criamos uma vaquinha para quem quiser ajudar o canal para a gente continuar aí firme e forte nessa luta que os conservadores estão sempre perseguidos mas a gente vai continuar firme e forte incomodando a esquerda aqui principalmente aqui no Brasil estamos juntos pelo pelo Brasil por Bolsonaro que nosso presidente pelo Olavo de Carvalho que nosso professor e filósofo por Deus pela pátria pela família e pela liberdade valeu em qualquer ciência da natureza ele é totalmente heterogêneo em relação aos atos cognitivos que você pratica para conhecê-los não é assim para o sujeito praticar boa biologia né ele precisa saber como o cérebro dele está funcionando na hora que ele enxerga um camarão ou um elefante por exemplo não precisa disto os procedimentos cognitivos são uma coisa os dados são outra os dados não são impostos pela natureza externa está certo e por assim dizer psicologia do conhecimento é indiferente em qualquer dessas ciências mas quando você entra nas ciências humanas na ciência política em particular todos os dados que você tem à sua disposição foram produzidos pelos mesmos meios cognitivos com que você os está estudando é a linguagem a significação atos de vontade decisão seleção escolha tudo isto portanto os dados são da mesma natureza dos seus processos mentais essa diferença é absolutamente fundamental porque se você não é capaz de repetir os atos cognitivos que produziram tal ou qual ação política você não vai entendê-los jamais o que significa que você precisa de uma identificação temporária com o agente o que te salva é que você não está estudando um agente só você não vai ficar a vida inteira estudando só napoleão bonaparte não vai virar napoleão bonaparte mas até para entender napoleão bonaparte você tem que entender os outros agentes o príncipe maternício o general wellington e assim por diante é então como você se identifica com vários agentes você não se identifica com nenhum deles no fim das contas você assume tudo aquilo como possibilidade de ação humana sabendo que você poderia estar naquele papel e que em princípio você não é melhor do que aquela nem pior do que aquela pessoa você apenas mais um então vamos dizer essa abertura inicial a multidão dos dados e esta identificação com a gente são elementos sem os quais você não pode estudar ultimamente ciência política o que significa que se você já está entrando na ciência política com um determinado ideal pronto ideal de sociedade pronto você não vai se identificar com quem representa o seu oposto por exemplo se eu quero uma sociedade igualitária eu já terei nojo de quem vier com uma concepção hierárquica não é isto? de não poderem me identificar com ele então se eu sou a favor da democracia capitalista eu não posso me identificar com o Lenin e se eu não posso me identificar com o Lenin eu não posso captar também o seu horizonte de consciência isso é os limites do que ele você vai raciocinando como ele você vai seguindo o fluxo interior dele mas chega um ponto onde tem algo que você sabe e ele não sabe né? de opa aqui ele não enxergou não é isto? então mapear o horizonte de consciência exige essa dupla identificação essa dupla operação simultânea a identificação com a gente e ter informações que ele não tem mas que você sabe que na situação dele eram importantes quantas pessoas são capazes de exercer este trabalho? muito poucas na verdade porque isto aí requer em primeiro lugar imaginação a maior parte das operações que você vai fazer só se dão na sua imaginação elas não estão ocorrendo na sua frente ou elas ocorreram em outras épocas ou ocorreram em outro lugar do espaço que não é aquele onde você está então se você não tem amplitude imaginária suficiente para entender esta multidão de processos cognitivos e decisórios humanos você não pode exercer utilmente a força da ciência política então é por isso que eu insisto nos meus alunos que eles tenham uma longa formação literária e artística antes de entrar em qualquer coisa porque é isto que vai ampliar a sua imaginação nesse sentido que dizia Aristóteles a poesia é mais verdadeira que a história porque ela mostra o que poderia ter sido tem muitas situações humanas que você nunca vai ver na realidade mas que você pode imaginar pela ficção não é isso? e é este repertório de figuras possíveis da vida humana e figuras possíveis do conhecimento humano que você precisa ter para você poder assimilar esses vários papéis desempenhados pelos vários agentes ao longo do tempo não é isso? sobretudo existe um elemento moral que é o seguinte você não se identifica com o sujeito se você não tiver alguma compaixão por ele o que é compaixão? compaixão é sentir junto, sentir a mesma coisa então, mesmo quando você está estudando as ações de um sujeito que você considera monstruoso por exemplo, eu posso odiar Hitler ou Lenin ou Stalin etc mas em algo eles tem que coincidir comigo em algo tem que ser possível ser igual a ele senão eu não os entenderia de maneira alguma claro que existe um ponto limite desta compreensão esse ponto limite é ditado pelo fator psicopatologia quer dizer que é a ausência de sentimentos morais no indivíduo então quando você chega no limite da psicopatologia o indivíduo começa realmente a praticar ações com as quais você não pode se identificar não há compreensão íntima daquilo existe apenas compreensão externa do tipo científico eu posso compreender os atos do maníaco do parque ou de Joseph Stalin ou do Fidel Castro pelos conceitos da psicopatologia mas não é uma compreensão íntima não é uma compreensão por identificação ao contrário então, justamente porque eu tenho os sentimentos morais eu posso compreender o que é a ausência deles mas não compreender por identificação ou seja, eu não posso suprimir os meus próprios sentimentos morais só para entender a mente de um psicopata e seria a mesma coisa que você arrancar o seu cérebro para estudar a fisiologia cerebral não dá para fazer então, quando você alcança este limite você vê que você entrou num terreno que é a rigor é incompreensível ela é descritível e explicável cientificamente mas pela psicopatologia não é ciência política pela psicopatologia então você vai precisar pedir auxílio para a psicopatologia para você entender este aspecto das coisas mas em quase na quase totalidade das suas ações o psicopata não difere de uma pessoa normal só naquelas onde entra o problema do sentimento moral então, mesmo no caso dos psicopatas mais monstruosos e disformes você vai ter que tentar exercer esta compreensão e para você exercer esta compreensão você precisa se colocar no ponto de vista do excluído total ou seja eu não tenho um grupo com o qual eu me identifico e por isso mesmo eu posso me identificar com qualquer um eu estou livre de algum modo o que é a mesma coisa que dizer todo mundo me rejeitou eu estou lá no alto da cruz e não socorrava ninguém então esta aí é a importância fundamental da figura do nosso Senhor Jesus Cristo para todo este campo de estudos então, é claro que nós não chegaremos a amplitude e consciência do nosso Senhor Jesus Cristo nós nunca seremos o Logos nós não sabemos como ele criou o universo porque criou, etc, etc, etc nem porque ele criou os seres humanos mas dentro de uma escala humana a nossa compreensão pode se estender indefinidamente não é isto? só que você ser colocado fora de um determinado grupo de uma determinada sociedade pode ser uma coisa tão aterrorizante que imediatamente você busca um grupo compensatório com o qual você se identifique não é isto? e que é exatamente o caso que acontece com Jean Paul Sartre e outros parecidos este erro tem que ser evitado de qualquer maneira então você, veja a mais absoluta solidão cognitiva é necessária para essas coisas mas essa solidão ao mesmo tempo te abre para toda a humanidade através do que? da compreensão e da compaixão então você não está sozinho porque você está com todo mundo no fim das contas justamente na medida que você foi posto para fora então você pode compreender quem está dentro e quem está fora do mesmo modo em seguida a partir, vamos dizer, da ideia da ação surge o que? a teoria do poder não é isso o que que é o poder? poder é capacidade concreta de ação não abstrata porque abstratamente eu posso ser papa amanhã mas concretamente o que que eu dentro da minha situação posso fazer nos momentos seguintes qual é a minha liberdade? a faixa da minha liberdade de ação então do mesmo modo que é possível delimitar o horizonte de consciência é possível delimitar o raio de ação possível de um indivíduo ou grupo e isto é da mais alta importância por quê? porque aí você vai descobrir uma coisa fundamental o que que este indivíduo ou grupo não pode fazer de jeito nenhum o que que é impossível ele fazer e aí você usa o método de Sherlock Holmes elimina o impossível e do que sobrar alguma coisa será verdadeira então por exemplo quando eu disse na primeira eleição do Lula todo mundo acreditando que o Lula ia ser derrotado eu disse é impossível que ele não vença a eleição impossível eu não falei improvável eu falei materialmente impossível porque eu tinha analisado o horizonte de consciência e as possibilidades de ação das várias forças concorrentes falei só uma tem força só uma tem uma ação contínua sobretudo só uma tem uma estratégia os outros tem apenas táticas eleitorais limitadas aqui e ali então é bom a diferença de poder aí é avassaladora então podemos descontar pode haver um milagre mas excluído o milagre está certo e o milagre deve ser sempre excluído porque ele não é não está ao alcance da nossa ciência então você lembra o seguinte o conceito fundamental em qualquer ciência é o conceito de necessidade necessidade vem dizer quer dizer não cede uma coisa que não cede que não quebra então a necessidade significa apenas impossibilidade do oposto quando uma ciência busca formular uma lei uma regularidade ou constância ela está querendo dizer que o contrário é impossível existe evidentemente a impossibilidade absoluta e a impossibilidade relativa ou estatística com a qual a ciência em geral se contenta hoje em dia então abaixo da impossibilidade absoluta você tem graus de possibilidade que são demarcados justamente na teoria dos quatro discursos de Aristóteles você tem o absolutamente certo ou necessário ou impossibilidade do contrário você tem o provável que é a certeza razoável estatística quantificada evidentemente porque probabilidade não quantificada é uma bobagem embaixo disso você tem o verossímil quer dizer o que parece verdadeiro o que desperta nas pessoas um sentimento de que é verdadeiro e por baixo disso você tem o meramente possível então o que que é você analisar uma situação política é você aplicar todos estes conceitos o conceito do agente da unidade do agente do horizonte de consciência da disponibilidade dos meios de ação e tentar chegar a um desenlace certo ou necessário provável verossímil ou meramente possível ou seja classificar os dados de acordo com os graus de credibilidade dos quatro discursos de Aristóteles feito isso está encerrado o assunto então a filosofia política é o estudo dos métodos e critérios necessários para o conhecimento deste setor específico da ação humana e dizemos a ação humana a política é um modo de ação a ação é a mudança deliberada no estado de coisas e esta ação se torna política quando ela alcança toda uma sociedade alcança em princípio não precisa alcançar imediatamente por exemplo na hora que o presidente assina o decreto o presidente assina o decreto a ação dele está limitada àquele papel que ele está ramiscando mas no dia seguinte aquilo é publicado no diário oficial os agentes do estado passam a exigir aquilo das pessoas e aquilo se alastra para a sociedade inteira então esse modo de alastramento das ações também é importante você ver quanto tempo leva para isso entrar em ação por exemplo o pessoal diz assim na idade média a igreja dominava toda a Europa dominava como meu filho o papa baixava um decreto até o decreto chegar no último padre na Sibéria levava dez anos e em geral o emissário era morto assaltado e morto no meio do caminho então isso quer dizer a rigor o papa não mandava nada ele era reconhecido oficialmente como se mandasse mas o poder efetivo era muito limitado qualquer isso é uma norma para você estudar a idade média os poderes locais eram muito mais fortes do que qualquer poder central isso é batata quem nomeava os bispos era o papa não era o duque o conde o filho que mandava na cidade ali era ele que nomeava o bispo e pronto está acabado para o papa conseguir a autoridade de nomear os bispos foi só depois da renascença então em geral o pessoal tem uma visão invertida a autoridade do papa o poder do papa cresceu enormemente depois da renascença e antes era bem menor é o contrário do que o pessoal pensa então tudo isso por que? pensamento metonímico então do fato de que a civilização inteira era cristã era católica você acredita que o papa mandava em todo mundo eu digo ai mas para o papa mandar em você basta você ser católico? não é preciso que de algum modo as ordens dele cheguem até você e alguém obriga a cumprir e ele não tinha esses meios então é por isso que você vê a patrística grega e latina do Minha aquela coleção majestosa dois mil volumes grego dois mil volumes latino ele tem um monte de autores heréticos que estão incorporados no patrimônio da igreja o negro era herético e ele nem sabia que era então só quando começou a inquisição daí eles começaram a mandar os caras averiguar o que o Solano estava falando lá no fim do mundo mesmo assim quantos heréges foram entrevistados pela inquisição um número ínfimo os outros continuavam propagando heresias sem nem saber passaram a vida inteira falando daquilo nunca foram investigados nem punidos nem coisa nenhuma então isso quer dizer que a própria unificação doutrinal da igreja foi um processo longo, demoradíssimo e muito complicado então você pensa que a igreja na Idade Média tem um poder monolítico eu falo, você está sonhando então só existe o poder na verdade o poder monolítico só surge no século XX com o rádio antes o rádio não tem poder monolítico meu Deus do céu as ordens simplesmente não chegavam levavam meses para chegar o telégrafo aumentou muito mas o telégrafo é só de um em um para passar uma ordem para toda a população ao mesmo tempo só o rádio é por isso que a era do rádio foi também a era dos grandes governos totalitários na Itália na Alemanha na Rússia na Espanha então esse negócio de meios de ação meios de ação fazem parte do raio de ação meios de ação podem ser por exemplo pessoas que retransmitem as suas ordens ou ser instrumentos de propagação né tem mil e uma coisa mas uma regra certa se você não tem os meios a ação não se cumpre então horizonte de consciência, raio de ação e meios de ação isso é básico então a filosofia política incumbre discutir os conceitos métodos e critérios e a ciência política estudar os fenômenos histórico político reais tentando obter a descrição mais exata e realista possível e portanto o prognóstico mais razoável do seu desenvolvimento quando você estuda fatos do passado tá certo? não adianta fazer prognóstico, é? quem vai ganhar a batalha de Baterlunda? você não precisa prever porque você já sabe porém, aí entra aquele negócio que o Max Weber chamava um experimento imaginário para entender o que aconteceu você precisa imaginar o que não aconteceu o que poderia ter acontecido e aí é que a formação literária ajuda você a inventar outros enredos possíveis que num dado momento poderiam ter ocorrido e que foram afastados na hora que foi tomada uma decisão afastou as outras possibilidades então esse, vamos dizer, o entendimento das situações reais ou passadas ou futuras dentro de um limite previsível o que é previsível? para mim, o prazo da minha existência esse aqui é nosso estúdio aqui improvisado a gente teve que mudar do outro lá estou aqui gravando aqui no meu quarto é isso aí bola pra frente quem puder apoia o nosso canal seja membro agora a gente vai ter vídeo semanal aí sobre o governo Bolsonaro em apoio aí ao governo vamos fazer direto tamo junto aí e bola pra frente valeu, forte abraço na comunidade na comunidade a gente sempre coloca o link dos livros tem esse livro aqui política, ideologia e conspirações que é muito bom a corrupção da inteligência de Flávio Gordo tudo tem lá os links é da Amazon você pode comprar que o livro chega na sua casa dá essa força aí pra gente compra os livros com a gente beleza? segue a gente no Instagram, no Twitter e se inscreva aí no canal valeu! tchau 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 tchau